Oi, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzarão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Pedro Lourenço, porque o Cruzeiro vai recorrer mais uma vez ao Mecenas pra pagar os salários atrasados, né? O Departamento de Futebol, ele voltou a pedir ajuda ao Pedro Lourenço pra quitar os salários com o grupo de jogadores e atrasos também de dois meses, né? E parece que com outros lugares do próprio Cruzeiro, como a base, o futebol feminino e os demais funcionários, a administrativa, né? Tirando ali a galera que é da Toca da Raposa 2, né? Estão aí há quatro meses em atraso, né? Então o Cruzeiro tá muito, muito complicado a situação dele, ele tá bem ferrado mesmo, né? E a gente aí vai mais uma vez entregando aí, tipo, todas as nossas súplicas ao Pedro Lourenço pra que ele ajude o clube novamente, né? Então, assim, é claro, né? Pra mim, essa aí não é a maneira mais saudável, o Cruzeiro, ele sabe dos problemas, ele sabe de tudo que ele tá atravessando, mas ele vai precisar, sim, dessa ajuda. E, claro, né? A gente topando aí fazer um projeto melhor pro próprio Pedro Lourenço, né? Porque até pra ele não é viável você ficar só colocando dinheiro ali no clube e não ter nenhum retorno, né? Então, isso o Cruzeiro também tem que pensar, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então agora, bora falar sobre o Cruzeiro, que deve voltar a contar aí com o auxílio de Pedro Lourenço, que é o patrocinador máster e também é um dos mecenas do clube pra quitar aí os salários atrasados com o elenco e demais colaboradores, né? O Super FC apurou que já houve uma conversa de membros do departamento de futebol com um empresário a fim de acertar as pendências ali com o grupo nos próximos dias, né? E a ideia é colocar ali novamente em dia as folhas salariais do futebol. Aí a dívida de dois meses com a galera dos atletas do futebol profissional masculino, membros da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo também e dirigentes, diretores, né? E o desejo da cúpula é que isso seja resolvido no decorrer da próxima semana, né? Então, tipo, semana que vem, agora, da segunda pra frente, o Cruzeiro já espera resolver todos esses embrólios. E o empresário Pedro Lourenço tá disposto a auxiliar o Cruzeiro com o intuito de deixar o elenco motivado pro decorrer da temporada, né? Até o fim da temporada dele, que é o elenco motivado brigando pelo acesso até o fim. E a manutenção das contas em dia era um pedido do próprio Vanderlei Luxemburgo antes da sua chegada à Toca da Raposa 2, pra assinar contrato ali no fim de 2022, né? No fim... até o fim de 2022, né? E assim, galera, como todo mundo sabe, o Cruzeiro tá atravessando uma dificuldade financeira enorme, né? E o clube contou com o aporte do próprio Pedro Lourenço em agosto pra pagar os salários que já estavam atrasados, né? E sem o auxílio do empresário, voltou a ter as pendências com o plantel nos últimos dois meses também aumentadas, né? Porque o Cruzeiro não quitou nos últimos dois meses. Ele pagou lá em agosto, que foi mês passado, só que ele pagou os que estavam atrás, né? E aí o de agosto e de julho, se eu não me engano, ele não pagou. Então agora, né, a gente fica com esses meses aí. Nós já estamos em setembro, indo pra outubro, e o Cruzeiro ainda nessas pendências. E a própria diretoria, ela confirmou na última quarta-feira, dia 22, que há adeptos em aberto com o elenco, né? E o Cruzeiro tinha soltado uma nota oficial dizendo assim, ó. É de conhecimento público que o Cruzeiro possui pendências e aberto com os seus colaboradores. No entanto, a diretoria tem trabalhado incansavelmente pra regularizar essa situação o quanto antes e mantido diálogos ali recorrentes com profissionais de todas as áreas, né? E segundo a própria diretoria do Cruzeiro, então o Cruzeiro, é claro, tá trabalhando pra tentar ali, mas não tem muito o que ele fazer, né? Ele não tem receita, ele não tem de onde tirar dinheiro, ele tem um time caro e tem muita dívida batendo na porta, né? Todo dia tem um bloqueio judicial nas contas do clube, né? Tem 200 e cacetadas de ações trabalhistas, então é bem complicada a situação que o Cruzeiro vai atravessando hoje e a gente precisa de toda a força possível pra tentar sair dessa, né, galera? Então, assim, quem puder também ajudar, né? Tem lá o CruPix, né? Que você pode fazer a doação pro próprio Cruzeiro, que é destinado principalmente pra quitar salários, né? Então, quem quiser aí, tiver interessado aí, o CruPix é muito bacana pra você também ajudar, né? Então, pelo que parece, o Cruzeiro aí vai sim ao Pedro Loures novamente e ele vai sim estar disposto a ajudar, né? Porque ele quer o elenco motivado até o fim da temporada pra que continuem aí lutando pelo acesso, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura